E aí, tudo tranquilo? Então, vamos à nossa segunda aula extra de hoje e agora a gente vai falar de uma coisa que é bem interessante, bem importante porque a gente está criando scripts e a gente acabou de criar um script que é muito útil, muito interessante mas tem uma limitação para usar esse script. Qual é essa limitação? Eu só posso executar esse script na pasta onde ele foi criada ou então, dizer o caminho completo até chegar ao local onde ele foi criado. Ele foi criado aqui, na minha pasta home, scripts, cbpxts01 e o nome dele é novo script. Então, eu teria que digitar todo esse caminho até onde ele está para poder executar e criar, por exemplo, teste. Eu acho que até já existe aqui o teste, mas não importa. É, já existe. O importante é que ele funcionou, mas assim, usando o caminho completo. Isso não é nada prático. Imagina, a gente tem que digitar isso tudo sempre, toda vez que quiser utilizar o script, novo script. Então, a gente precisa de uma solução para isso. A gente precisa poder acessar esse script de qualquer lugar. E aí é que entra o que a gente viu lá nas primeiras aulas sobre o path. Path, assim, caminho, em inglês. Essa variável path é uma variável de ambiente, agora nós já sabemos o que é uma variável de ambiente, que contém todos os caminhos onde o shell vai procurar por executáveis quando a gente digita alguma coisa na linha de comando. Está certo? No momento, ele está assim, ecopath. Vamos ver o que tem nessa variável. Está vendo? Tem um monte de caminhos que são de uso global para todos os usuários e tem um caminho que eu mesmo incluí aqui, onde eu costumo colocar os meus scripts. Está certo? E como é que eu fiz para incluir esse caminho aqui? Bom, é o que eu quero mostrar para vocês usando um outro caminho. Está certo? Bom, muita gente costuma criar dentro da sua pasta home uma pasta chamada bin e dentro dela coloca seus scripts. Está certo? Como é uma opção muito comum, é a que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro passo é eu vou criar essa pasta porque eu não tenho. Eu vou fazer aqui um mkdir. Está certo? E o nome da pasta é essa. Lembrando que o til é a mesma coisa que barra home, barra o nome do usuário. Está certo? Então, se eu tivesse digitado barra home, barra gda, que é o meu nome de usuário, daria na mesma. Mas, para que? Se a gente pode usar um simples til. Então, vamos lá. Criei a pasta. Segunda coisa, copiar o script que a gente criou para lá. Ponto, ponto significa pasta pai. Pasta pai e a partir dela é a mesma coisa. É 01, barra, novo script. Vamos copiar para onde? Para onde a gente acabou de criar. Para a pasta bin. Está ali ela. Beleza. Agora, se eu tentar, eu não vou conseguir. De novo, porque ainda não está onde? Não está aqui no meu path. Não está definido aqui no meu path. E como é que eu faço para definir? Bom, eu já mostrei isso dessa forma. Eu pego a variável path e atribuo a ela o valor que ela já tem. Por isso que tem aqui cifrão path. Isso aqui é o valor que ela já tem. E acrescento dois pontos. Por que dois pontos? Porque é o separador dos caminhos. Repare que tem dois pontos entre todos os caminhos. E o novo caminho que eu quero incluir. No caso, barra bin dentro da minha home. Tio, barra bin. Certo? Isso aqui já vai fazer com que essa pasta entre aqui nessa lista. Só que tem um problema. No momento que eu desligar esse terminal ou no momento que eu encerrar a minha sessão lá no console, no TTY, essa variável vai voltar à sua forma original. Que é a que estava aqui antes. Esqueçam a minha pasta. Essa minha pasta aqui onde eu costumo colocar os meus scripts. Porque isso aqui não vai ter no de vocês. Isso aqui é uma coisa minha, da minha máquina. Tá certo? Muita gente usa também esse local para os scripts. Mas normalmente você veria essa primeira parte aqui só. Isso varia um pouco de acordo com a distribuição Linux que você está utilizando. Tá bom? Então, o importante aqui é que desligando a máquina esse comando que a gente daria aqui já perderia a sua, vamos dizer assim, a sua validade, a sua... Já não funcionaria mais. Ele voltaria ao original. Tá certo? Pois bem, como é que a gente faz para deixar isso permanente? Bom, eu vou apagar isso aqui porque eu vou mostrar para vocês quatro lugares, na verdade, onde a gente pode fazer com que o sistema carregue essa configuração automaticamente para a gente. A primeira delas seria editando esse arquivo aqui. Nano. Eu vou colocar, vou limpar. Vou fazer assim para ficar mais fácil ainda. Barra etc. Barra profile. Esse arquivo aqui, ele é carregado automaticamente quando a gente faz o login na máquina. E o path fica lá definido. Aquele path padrão. Bom. Tranquilo. É uma das opções. A outra opção... A outra opção aqui... Eu acabei tirando o foco da janela. Seria, dentro da sua pasta home, nós temos três possibilidades de arquivos. Ponto. Bash.rc. A outra possibilidade seria... No ponto. Underline. Profile. Certo? E ainda existe uma outra opção, que é a que eu utilizo. Não é muito certa também. Que é no... Bash. Aliases. Ok. Etc profile é global. Se você modificar o path lá, ele vai valer para todos os usuários. Isso não é uma coisa muito boa. A alternativa para o bash profile é... A alternativa para o bash profile é logicamente... Desculpe. Para o etc... ETC profile... Eu quis me chamar o etc... ETC de etc... Mas não é... Mas não é... É etc... E... Enfim... Ninguém disse para mim que era etc... Tá? Mas enfim... A alternativa pessoal para o profile... É o bash profile... É o bash profile... É o ponto bash profile... Lembrando desse ponto... Esse ponto é importante... É... É... Porque esses arquivos... Esses três arquivos aqui são ocultos... Na pasta pessoal do usuário... Tá? A alternativa ao... O etc profile... É o bash profile... Tá? Só que tem um detalhe... O bash profile... Ele não vai ser carregado aqui... Toda vez que você ligar e desligar um terminal... Na verdade é quando você dá o login... Numa sessão do sistema... Tá? Quando você faz o login numa sessão... É que ele é carregado... Aí sobra para a gente... Também a alternativa bash RC... E bash aliases... O bash RC são as configurações pessoais... Do seu usuário para o bash... Toda vez que você liga um terminal... Ou faz um login... Ele é carregado... Certo? E ele automaticamente... Pelo menos no Debian... Ele já vem programado para esperar... Pela existência de um arquivo... Bash aliases... Tá? Então... Eu vou mostrar para vocês onde ele faz isso... Mas basicamente é o seguinte... Quando eu carrego o bash RC... Se existir esse arquivo bash aliases... Ele é automaticamente carregado... Também... Então é como se esse camaradinho aqui... Fosse incluído dentro desse... Mas são dois arquivos distintos... Tá? Bom... Qual é o local preferencial para fazer essa mudança? Bash Profile... Tá? Mas a gente não veria isso aqui agora... Porque eu não poderia encerrar a sessão e voltar... Então... A gente pode usar o bash RC... Muita gente não recomenda... Mas eu digo para vocês... Não faz diferença nenhuma não... Para vocês... Para o uso diário... O uso pessoal... Tá? Não vai fazer diferença... Vocês podem editar o bash RC... Mas eu ainda prefiro... No meu caso... Utilizar... Esse outro arquivo aqui... Bash Aliases... Porque é onde eu salvo... Vamos dizer assim... Os atalhos... Entre aspas... Os aliases... Os apelidos... Para os comandos que eu utilizo no meu terminal... E também algumas funções que eu criei... Para facilitar a minha vida no terminal também... E até o prompt... Que é esse indicadorzinho aqui... Eu também defini nele... Então ele é basicamente... O jeito que eu uso o terminal... Que eu uso a linha de comando... Certo? Então... Quando eu faço um backup... É desse arquivo que eu faço o backup... Então eu preferi usar o bash Aliases... Como eu disse para você... Ele não vem criado por padrão... Na maioria das distribuições... Então pode ser que ele não exista... E se você não quiser ter o trabalho de criar... Você pode editar o seu bash RC... Sem problemas... E é esse método que nós vamos utilizar... Porque a gente vai ter uma resposta visual aqui... Bem rapidinha... Então vamos lá... Para editar o bash RC... Eu faço o nano... O caminho... Evidentemente até ele... Ponto bash RC... Lembrando que ele tem que ter esse ponto na frente... Senão não é o bash RC... Está certo? Ele... Esse ponto... É parte do nome... E indica que é... Invisível... É um arquivo oculto... Vamos lá... Está aqui... Tem um monte de coisa no bash RC... Que são as configurações... Um monte de configurações... Aqui está onde eu falei para vocês... E se existir o bash Alice... Olha aqui o "-f"... Que nós utilizamos... Dentro do comando teste... Na nossa última aula extra... Está vendo? Agora você já sabe... Que isso aqui... Está testando... Se esse arquivo bash Alice existe... Olha que legal... Nem precisava desse... If, dem e fi aqui... Podia fazer simplesmente... Do jeito que a gente colocou... Lá na... Na... Na aula extra 1... Está certo? Mas enfim... Se o bash Alice existir... Esse arquivo existir... Esse pontinho que tem aqui... Antes desse espaço... Esse pontinho... É um comando também... Seria a mesma coisa que eu digitar aqui... O comando source... Está? É a mesma coisa... Ele é utilizado para incluir... Scripts dentro de scripts... Ou melhor... Arquivos dentro de arquivos... Ou então... Recarregar... Configurações... Que é o que nós vamos utilizar... Depois para recarregar... Esse bash RC... Enfim... Então ele vai carregar... O bash Alice... Também... Nesse ponto... Então... Se eu fizer o meu path... Aqui em bash Alice... Tranquilo... Ele vai ser chamado pelo bash RC... É basicamente... A mesma coisa que fazer aqui dentro... Mas nós vamos ser mais explícitos... Porque eu quero dar... Uma solução meio genérica... Para vocês adaptarem... As suas próprias situações... Então vamos lá... Eu vou exportar... Então... Por que export? Lembra... Agora que vocês já viram... A aula... A aula 4... Nós falamos de... Variáveis de ambiente... E a forma como você... Declara uma variável... Que vai ficar disponível... Para todo o sistema... É exatamente através do comando export... Nós falamos sobre isso... Na aula 4... E eu vou exportar... Que variável? Variável path... E eu vou atribuir a ela... O valor de que? De novo... A mesma coisa... O valor que ela já tem... PF... Dois pontos... Que é o separador... E o caminho... A pasta home... Barra... BIM... Se eu quiser aqui no... No bash RC... E tal... Para ser mais explícito... Eu possa fazer a minha... O caminho manualmente... Completo... Né... Digitar tudo... Explicitamente... Ó... Barra home... Barra GDA... Barra BIM... Essa pasta BIM... Foi a que eu acabei de criar... E agora... Então... Eu estou incluindo... Ao que já existe no path... Esses dois pontos... Que são o separador... Mais um caminho... Salvando... Saindo... Se eu fizer o path... Cadê o echo path de novo... Aqui ó... Ainda não está lá... É... Isso aqui vai ser duplicado... Porque como eu já disse... Eu defino o path em outro lugar... Então ele vai ser redefinido... Né... Vai ser definido duas vezes... E... O que a gente precisa agora... É encerrar o terminal... E voltar... Para ver... Se funcionou... Tá certo... Mas... Eu posso fazer sem desligar o terminal... E ligar novamente... Eu posso usar... Lembra desse pontinho... Lá dentro do bash RC... É o comando source... Então eu posso usar o comando source... E... Chamar o bash... RC... Oh... RV não... RC... Pontinho... Ou source... Dá na mesma... Tá certo... Fazendo source... Best RC... Ah... Agora vai... Agora foi... Tá vendo... Ponto é importante... Agora vamos ver o path... Como é que ficou... Eco path... Tá lá... Eu falei que ia ficar duplicado... Não ficou... Não ficou... Aqui ó... Apareceu duas vezes... Porque já é definido em outro local... Então repetindo ele vai colocar mais uma vez... E tá aqui o que a gente queria... Isso é o que importa pra gente... Esses dois pontinhos... Esse caminho foram incluídos... Lá no nosso bash RC... Agora... Se eu quiser criar... Um novo script... Eu não preciso usar aquele caminho todo... Basta eu dizer assim ó... Novo script... Olha... O tab já completou... Teste 4... Tá aí... Teste 4... Criado... Funciona perfeitamente... E é assim que a gente define... Vamos testar agora... Fechando o terminal... Vou fechar o terminal... Vou dar... Aqui... Um... Um... Vou abrir um outro... Né... Deixa eu me mudar pra lá... Scripts... Curso básico... Programação em bash... Extra... Zero... Zero... Dois... Tá onde a gente estava... Deixa eu dar um path aqui de novo... Olha lá... Que beleza... Inclusive aquele negócio de duplicar... Já resolveu... Né... Tá aqui o home GDA Beam... Agora está no meu path... Então eu posso criar um novo script... Teste 5... Olha lá... Teste 5... Criado... Tá bom... Muito bem... É... Esse era o toque... Dessa aula extra 02... Espero que vocês tenham curtido... Essa dica... Principalmente os mais novos... E... Até a próxima aula... Olha lá... Olha lá...